Coisas que ninguém nunca te contou sobre a tesourinha de bronzeamento natural, como é que você vai estar escolhendo a sua tesourinha para estar trabalhando aí no seu espaço, para você que já é personal bronze, mas antes de tudo, curte, comenta e se inscreve aqui no canal para ajudar ele a crescer e estar alcançando mais personagens bronzes e empreendedoras aí pelo Brasil. Olha só, você sempre tem que escolher uma tesourinha sem ponta, porque você não sabe se a sua cliente tem algum problema, vamos lá que ela tenha uma diabetes, vai que você corte ela, que você fure ela, imagina, olha só o que vai acontecer, nunca mais vai sarar, nunca mais não, demora para sarar viu, demora para sarar e você sempre tem que estar escolhendo uma tesourinha que não tenha ponta, sempre tesourinha sem ponta. Essa é a escolar, aqui ó, que ela dei aqui na sua mãozinha, aqui nos seus dedos, olha só, se a tesourinha, se ela entrar muito, aqui se ela entrar muito, vai dificultar, ó, se ela entrar nos seus dedos, porque olha só, você vai cortar a fita, isso aqui é um resto que sobrou, você vai colocar aqui nessa mão e vai fazer a montagem do biquíni, tararã, tararã, aí vai cortar, vai jogar para cá. Se ela for entrando muito nos seus dedos, você não vai conseguir estar manuseando ela, o ideal é que ela fique aqui, ó, meio termo, no meio do dedo, você entendeu o que eu quis dizer, ó? Se ela entrar, você não vai conseguir mais fazer manuseio correto, ó, tá bom? Então você escolhe uma tesourinha escolar sem ponta, para você não estar furando a sua cliente, porque às vezes a gente toca com ela, com ela, nela com a tesoura, tá bom? E você corte a fita, ponha o que sobrou aqui nesta mão, para você estar conseguindo fazer o manuseio melhor. Aí, certo? Interessou para você este conteúdo? Se você quer aprender tudo sobre bronzeamento natural, o meu curso, que está na promoção de, eu não vou falar o preço, vai lá e dá uma olhada, você pode estar conferindo aqui no link, embaixo na descrição deste vídeo. Mas você aprendeu sobre a tesourinha de bronzeamento natural? Se ela entra muito, vai atrapalhar o manuseio. Ela tem que ficar aqui, ó, desse jeitinho, você corta e põe, corta e põe, certo? Beijão para você, personal bronze, para você que está aqui porque está muito interessado no mundo do bronze. Até o próximo vídeo!